Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim De alguém Percorrendo espaços No mesmo lugar Não sei a quanto tempo Estou a te buscar Um segundo eu vou Sabendo e percebendo Seu sabor Sem ter medo estou Correndo contra o vento Sem nenhum concor Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim De alguém Sem saber Sem qualquer medo de ver Sem saber Sem qualquer medo 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 Sem beber Sem qualquer medo Tchau, tchau Tchau